Sábado passado eu dei uma banda de bicicleta, cara, encontrei dois gatinhos, cara, coisa mais fofa. Bom galera, não filmei nada do percurso, tava aproveitando o pedal mesmo, é o único dia da semana que eu consigo pedalar sem horário, e o gatinho continua aqui, ele tá tentando se coçar no seu bar. Tá tomando banho, e chegou o amiguinho ali ó, eu achei que era treta, mas não, é só mais um amiguinho né, fazendo reconhecimento, pô que bonito cara, ó o outro. Depois desse rolê eu não consegui gravar mais nada, mas eu pensei em oito mandamentos, claro que é uma coisa só pra entretenimento, mas eu achei interessante algumas coisas, algumas regras que a gente tem, bom, coisas que a gente acaba vivenciando em comum no meio do cicloturismo. Então eu decidi mostrar aqui, vamos lá, oito mandamentos do cicloturismo. Sou muito agradecido a todo mundo que vem acompanhando o canal de fato mesmo, e esse aí, vou falar oito mandamentos aí, é nóis. Bom, ter um plano é muito importante, até pra gente não tá se perdendo no meio do caminho, e ter um objetivo em si, é, vai fazer sua viagem ser mais produtiva. Tá, reinventar. Essa é uma situação que ocorre bastante nesse cloveagem, porque às vezes a gente, dia de amanhã a gente não sabe se vai chover, o que que vai acontecer, e então, você reinvente, basicamente. Bom, você não vai se desesperar, é, diante as dificuldades, porque dificuldade vai ter nas estradas, ainda mais que a gente não sabe se a nossa bicicleta vai quebrar, o que que vai acontecer. Então, é, nunca entre em desespero, jamais. Não tenha vergonha de pedir quando você precisar de ajuda. Pare em um posto, peça pra alguma pessoa, chame alguém em alguma casa, simplesmente peça. As pessoas sempre vão ajudar, conte sua história, fale o que que aconteceu, fale o que que você está fazendo. Tenho certeza que as pessoas vão ajudar. Frente seus medos. Eu sei que isso é difícil, e é muito mais fácil falar do que realmente tá fazendo. É, eu tive muito medo já de enfrentar BRs, é, ficar muito tempo em acostamento, lugares sem ciclovia. Enfrente seus medos, e vamos adiante. Se possível, ajude outras pessoas. Como você precisou, um dia, quem sabe, tomara que não, mas vá precisar. Ajude outra pessoa caso você tenha um pouco mais de água, ou um dinheiro sobrando, ou você tenha algum tipo de alimento que, de repente, você não vai conseguir comer tudo, e vê que outra pessoa tá precisando. Não custa nada, tá ajudando. Respeite seus limites, como cicloviagem, é, é puro esforço físico. Não adianta querer rodar 100km pra chegar em tal lugar. Lembrando que, é, coisas podem acontecer no meio do caminho. Então, mude seu plano, faça outra coisa, respeite seu corpo. Aproveite cada lugar, cada momento, cada subida, cada descida. Viva aquilo intensamente, porque eu te garanto que cada momento é único, e nada que vem é em vão. Então, aprenda, se reinvente, aconteça. Conheça novas pessoas. Simplesmente, viva aquilo, e é isso. Bom, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz um vídeo meio gembrado, porque, é, meu planejamento era ter feito outro tipo de vídeo, mas, acabou que saindo assim. E, deixa o seu like. Valeu, falou e fui! E, deixa o seu like.